não, 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 eu faço qualquer coisa, para disso agora, eu faço qualquer coisa por favor, por favor, não faz isso, você pode ficar comigo, eu não ligo, mas por favor, não, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, ai, ai meu Deus 4 3 2 1 O metrô está cegando O que é isso? Não Não O que é? O que é isso? O que é isso? Eu quero que você preste atenção, você que está aí me escuta Eu não tenho nada a ver com nada disso, tá legal? Ela nem sabe que eu achei esse laptop, tá legal? O cara que perdeu, o cara que perdeu, está com ela agora no metrô Ele está usando um casaco de cabo cinza, isso é tudo culpa dele Ela não tem nada, ela não tem nada a ver com isso Por favor, por favor Eu vou apagar tudo, pode ser eu Você não vai precisar vir atrás de mim, eu juro Se você matar ele Eu não quero saber o que você vai fazer comigo Eu não quero saber o que você vai fazer comigo Mas por favor, deixa a Maia fora disso, por favor Entra para você Tira! Tira, tira Tira! D 매 legal Os creusam Tchau.